Meu Deus, pelo amor de Deus, você não vai fazer nada de mal pra minha filha, tá? Você não vai encontrar uma outra Brit, não vai mesmo, tá bom? E um homem sem mulher, nem corne ele consegue ser, tá bom? Ô, sogrinha, olha pra mim, eu sou, ó, eu sou vesguim de amor pela Brit. Ai, meu Deus, eu tô tão nervoso, tô tão nervoso, eu tô até com medo de fazer cocô na calça. Para! Não vai se usar a roupa. Mãe, mãe, trouxe o arroz pra jogar na noiva, né? Você tá maluco com o preço do arroz, porra? Se alguém jogar, eu cato, que isso? Ô, Naira, tu não pode me dar um abracinho pra... Não! Não me abandone... Mãe, mãe, quem é essa mulher que você somou pra fazer cerimônia? É a Sirlene. Sirlene? Ela é do ramo? Não, é de ramos. Ela é do piscinão, mas ela fez muita sua figuração em casamento da Globo, tá? Apropriada pra fazer, né, Sirlene? Tá, ok, não vai me... Ai, por favor, é o casamento da minha irmã? Por favor. Tá? Nossa, eu tô com o Heimbrit. Aí, vem Heimbrit, vai dar uma festa. Aí, é pra noiva, noiva! Meu Deus! Ai, é pra noiva! Ai, é... Ai, é... Ai, é... Meu Deus! É a minha filha! É a minha filha! É a minha filha! É a minha filha! Vamos lá, vamos lá! Meu Deus do céu! Ela tá linda! Se eu vejo no jardim, eu pensava que era despacho de córme do avião! Nossa senhora! Eu tô muito emocionado, gente! Ô, Brito! Eu também, Brito, olha... Que linda! Você é a noiva mais... Me faltou palavra. É linda que diz, linda! É, é... É teu dia, o importante é teu dia, ó! Eu tô uma filha, eu tô uma filha! Minha filha, papai... Tá muito emocionado! Calma, pai! Calma! Olha teu coração! Hoje é dia de festa! Tá bom, minha filha! Ai, marido! Ela vai... Ai! Eu preciso dizer uma coisa orando nos teus olhos! Pode, pode falar! O que você quer dizer? Tu foi o meu primeiro homem! Ô, Brito! E você também, tiranidite... Afrodite... E... Como é que é o nome da outra? É... Judite... Você também foi a única mulher da minha vida, Brito! Ah, tá! Mas tem gente corajosa nesse mundo, né? Ai, bora começar? Ai, bora começar? Ih, vou ser rápida, hein! Preciso de mercado ainda! E outra? Ih! Não, não, não! Vamos, vamos, vamos! Tem alguma coisa contra esse casamento? A hora é agora! Eu tenho! Eu tenho! O quê? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho! Você conhece? Sumira! Ele é meu namorado! O que? Eu tô cansada! Que nervarista salpicando aqui! Ninguém esquece! Mãe, olha aqui, eu tenho uma novidade, tá? Uma notícia muito boa. Eu não sei como a senhora vai receber. Eu arranjei um marido. Ih! Vai largar a corretagem? Claro que não, né, mãe? Eu amo mostrar meus imóveis. Isso aí é um hobby. Eu faço por amor. Que trabalhadeira, né, filha? Qual que vai ser o porno sortudo? Olha aqui, fala direito, porque as paredes aqui têm ouvido. E eu também. Ô, Brity! Olha aqui, quem vai casar sou eu. O foco está em... Mim! Mim! Tu! Isso! Tu quer? Quer casar? O quê? A gente vai conseguir sim. Quando passar pra soma do olho, um bicão... Garro ele pra ir pra casar contigo, tá bom? Olha aqui, Brity. Se você quiser, você pode tomar conta dos meus negócios. Ah, eu quero. Tá maluca? Quer que falhe teu negócio? Olha aqui, mãe! Que acho que eu tenho minhas qualidades. A inteligência aqui dentro, que fora... Meu Deus! Ah! Dá até vencer aqui uma coisa agora. Levanta-te, homem! E anda! Olha aqui. Você tá pensando no negócio do vestido, hein? Temos que ter um vestido branco. Pra que vestido branco, mãe? Se eu não sou virgem nenhuma? Não! Poxa! Não interessa. Vestido branco é uma coisa regra. Regra da etiqueta. Nós vai ter regra da etiqueta. E eu sou mulher de etiqueta? Você é mulher de etiqueta? Não, não, não. Não quero nada de vestido branco e outra coisa. Eu quero uma cerimônia assim mais discreta, que nem essas atrizes famosas que fazem assim, com cinco pessoas, dez pessoas. Tá. Não, não, não. Vai ter festa assim, vai ter... Inclusive, eu já até peguei uns tijolos, vai fazer um puxadinho aqui em cima, uma suíte pra tu e pro teu noivo. Amor, quem disse que eu vou continuar morando aqui? Amor, quer dizer que tu vai embora, tu não vai deixar mais o dinheiro que tu pinga todo final do mês? Amor, eu vou mandar uma cesta básica toda semana, com óleo, feijão e arroz. Amor, tu pega essa cesta básica que tu enfia bem no teu... Opa! Olha aqui, ó. Depois me vai dizer que eu não tô querendo ajudar, tá bom? Só isso. Tá, tá bom. Vamos focar na festa que eu não quero me aborrecer. Pode ligar pro teu noivo. Mãe, eu quero só o... Vai ter festa, ligar pro teu noivo. Você não quer... Não, e vou ligar. Não, é muita coisa, sabe? A gente cuida de um filho, aí o filho chega, cresce, ele te suga desde pequena, que é o colostro até o resto. Ai, mãe, para de drama. Dramática? Olha aqui, Brito, se eu não te dei confi... Brito! Você vai espancar a sua filha, é? Eu espanco ela e você. Tô na minha casa e faço o que eu quero. Ah... Não, senta que eu não te... Levanta. Pode parar, hein, dona Graça? Tá. Pode parar, hein? Parei, chegou o homem... Ah, que frescurite, mulherzinha, muita progesterona aqui, hein? Desculpa, filho. Eu sou mais objetiva, dá licença. Ah, ela é o homem da casa, ela é a minha calma, sabe? Ó, mãe, tá fazendo drama por quê? Vocês param que essa manhã fala que eu tô fazendo drama. Tá fazendo? Tudo é mais... Eu tô fazendo drama! Trabalho pra caramba! Essa é a nois... Noite! Ai... Eu tô com a minha artrite toda ferrada aqui no esôfago. Que que foi? Você tá passando mal, mãe? Tá passando mal? Não, é minha labirint... Ai, não tô fazendo mais nada. Tudo geral, gente. Calma, respira. Ai... Vai poder ter festa? Fazer o quê, né, mãe? Estrogonofe. Estrogonofe. Ai, meu Deus. Ai, até sim. Vou fazer estrogonofe que todo mundo gosta. Isso é ótimo, né? Ai, a gente vai chamar um padre, um pastor ou um pai de santo. Tu escolhe. Mãe, chama qualquer coisa. Tudo não vai a Deus? Então, pronto. Agora, olha só. Você pega o mais barato, tá? Pra depois a senhora não ficar jogando na minha cara o custo da cerimônia que a senhora tem essa mania. Tá, tá bom. A gente vai aproveitar que eu tô sem tempo e não vou poder contratar um bifete. Então, a comida que andou sou eu. Ai, a gente vai fazer tipo um casamento americano e os pessoal traz as bebidas. Graça. Dona Graça tinha uma ideia. Sim. E se a gente fizesse aquele prato... Como é que chama? Lobster. Ai, não lembro em português. Só em inglês. Lobster. Ah, lagosta ao molho de maracujá. Maracujá pra pobre é suco. Não. Não tem essa. Tá bom? E depois toda... Desorganizada. Ai o pessoal chega, não sei pra onde coisar. Não. E foi. Que pessoal chega? Os convidados. Mas você não convidou ninguém ainda, Graça. Por isso que eu tenho empregada pra isso. Aqui, ó. Convida pra mim. Vai lá. Eu? Por favor. E você... Ai, porra! Toda hora que eu vou coisar numa frase, tá você no meio pra me dar um susto, me desequilibrar emocionalmente. Quando você estiver no caminho da mamãe, como é que a mamãe falou pra ficar? Ô mãe, eu vi aqui no meu celular que eu acho que o meu noivo não vai poder vir. É. Hoje. Não, hoje não. Mas ele é o quê? Ele é cadeirante ou doente? Ai mãe, para de ansiedade. Você vai conhecer ele. Mana, olha que luxo tá ficando o teu vestido. Eu coloquei bastante stretch que é pra você ter espaço com a cintura. Cada vez, tá ridículo, ridículo. Que isso, Sara? Vai fazer a mimada agora? Eu ainda vou colocar alguma coisa bem bapho aqui. Talvez alguma coisa em neon. Não sei. Tô pensando aqui. Meu Deus do céu. Tá podre. Vamos parar, tá? Tá todo mundo se metendo em tudo que é meu, entendeu? No casamento. Eu não quero saber mais de nada disso, tá bom? Chega. Chega. Daqui a pouco vão escolher a calcinha que eu vou usar na lua de mel. Peguei lá dentro do banheiro, ó. Aqui, ó. Essa aqui eu usava quando eu tinha 20 anos. Ela ficava toda enfiada. É linda, põe. Coisa mais linda. Tô falando. Oiê. Já trouxe, tá? Os cunhaques tão aqui. Tá bom. Olha só. Eu acho que estrogonofe, como meu próprio marido diz, é comida de pobre. Pobre. Ah, eu também acho. Também acho isso. Concordo. Eu acho muito demodê, muito alto. Então você tem que fazer alguma coisa pra ser mais rebuscada. É. Tem que ser uma coisa mais chique. Faz o cachorro quente. Aí pega... Eu compro mole de salsicha. É... Esse jeito deve ser... Não põe inteira, não. Tá? Você pega... Rodelas como se fosse moeda. E põe bastante molho. Porque aí enche no pão e os pessoal não comem muito. Que é tudo morro de fome. Gente... Gente, quanta gente! Olha que situação. Eu ajustei o vestido no meu corpo. Tô tirando pra não alargar. Alargar? Você tem muito mais quadril que eu, Sarazona. Ai, que bom, né, Maico? Inclusive eu tava pensando em tirar uma costela, mamãe. Sabe pra dar uma... Opa, 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 senhor! Trouxe bebida? Ei. Trouxe bebida? Não, não, não... Bebida! Não, não trouxe. Então não vai poder. Hein? Não vai poder entrar na festa! Não! Dá licença. Dá licença. Parou! Que que é isso? Mamãe, que é isso? Meu noivo! Desculpa, eu não sabia que tava construindo o asilo. O quê? Ela tá falando, seja bem-vindo! Ah, como vai a senhora? Eu vou bem. Você é objetivo, mas tu é rico. Eu que fui, garantecia. Ela falou, vai ter figo! Ah, que ótimo! Eu adoro fígado! Prit! Agora que eu entendi quando ela disse que o marido dela não tava no couro. Conferência familiar. Vambora. Chegou a hora? Vem cá. Peraí, amor! Já voltou! 170 anos. Qual o problema? É com a net! Você tá querendo ficar viúva, né, Sarah Jane? Mãe, olha só. Eu tava pensando... Sabe, eu pensei bem, mas eu não resisti, mamãe. Não tem problema nenhum, filha. A mamãe sempre sonhou em fazer isso, só que não pôde por causa da falta de beleza. Eu também sonho com isso, cara, de que o meu sonho eu já consegui. Mas não vai poder, né, filha? Não vai mesmo. Aqui, ó. Pra tu, ó. O que é isso? Presente? Não, é espelho. Mãe, olha aqui. Eu queria te agradecer, aproveitar esse momento, tá? Por toda força, amor e carinho, tá? Senhora tá sempre do meu lado. Ai, eu dou mesmo força pra tu, sabe, filha? Agora a gente só vai ter que arrumar, ao invés do pai de santo, um médico, né? Vocês são loucas. Esse homem aí é dono de uma das maiores construtoras do Brasil. Meu Deus, então corre, porque todas essas construtoras estão envolvidas em roubo. Eu já passei levando ele pra roubar. Vai, a gente quer até ele chegar no altar. Amor! Vem aqui, amor. Quero fazer um récord. Vai, vai lá pro casamento. Tá chegando a hora, hein? É só o ensaio. Tá chegando a hora! Consegue, mas não. Ô, Sara! Quer dizer que tu esqueceu do buquê, eu peguei um pra tua. Obrigada, irmã. Mas na hora de jogar, tu podia jogar um buquê pra mim? Eu jogo. Essa corja toda aí, são todos seus parentes? Olha aqui, não fala assim da minha família não, tá, amor? Hoje é um dia muito especial pra gente. Gente, você aguenta tudo, amor. Ai, já volto. Ô, mamãe, olha aqui, ele tá esculachando a gente, tá falando super mal. Falou com essa família, essa corja, e falou que não comeu nada até agora. Não comeu nada? Mas a Bicayou quer... A Bicayou! É, por favor, serve filé pra ele, filé mignon. Ô, avise a sua mãe que eu não como carne. Mamãe, ele mandou avisar que ele não come carne. Eu escutei que eu não sou surda, não sou eu. É, a Bicayou vai ter que providenciar alguma coisa. Vem cá. O que que ele vai fazer? Não come carne. É, não come carne, mar, camarão. Tem uns camarões. Não, tem camarão, tem uns seis camarões, assim, bem, bem, ó. É, mas mistura com a sardinha, faz enfanado que ninguém nota. Vai, ó, novidade. Calma, calma. Tu gosta de camarão, ô? Hein? Camarão? Tu gosta de camarão? Camarão não é meu prato predileto, mas eu como um. Mamãe, ele tá falando que ele precisa dar uma sentadinha. Ah, então vamos botar ele pra sentar, pelo amor de Deus. Vamos botar pra sentar. Senta aqui, senta aqui, vem cá. Senta. Senta aqui, tem que ajudar, senão... É, vai, vai. Estar aqui com alto, pelo amor de Deus. E você também, Mocinha, vai lá falar com os convidados. Tu nunca recebe os convidados direitos pra falar com ele. É, vou falar com ele porque uma coisa... Ô, ô, ô... Meu Deus, toma aí, Mannaci. Ô, Mocinha. Ô, Mocinha. Ô, Mocinha. Ele está envolvendo uns lenhos. Olha, vem, vem. Pera, pera, desculpa, porque eu tô bebendo desde cedo. Então já é hora de parar, porque já é tarde. Olha, meu nome é Mocinha? Eu sou engenheiro formado. Então me diz uma pontinha que você construiu, eu não quero passar por ela. Nem por cima e nem por baixo. Mas não vai passar mesmo, porque ele caiu. Mãe, vai tomar uma fresca na mão. Ai, eu tô louca pra tomar uma fresca. Eu tô me lembrando aqui. Ainda bem que não foi na minha empresa. É, tem uma idade pra falar, não consegue, mas com uma memória boa, né? Oi, senhor, tudo bom? Oi, sogrinha. Tô de saudade, filho. Como é que você tá? Eu tô bom. Isso, olha aqui, trouxe presente pra mim hoje não? Uma brusinha, uma mini saia, um gel lubrificante. Graça. Não, o meu acabou, eu tô usando gel de cabelo. A sorte que já faz um tupete na bochechona. Hoje eu não trouxe presente, sabe por quê? Eu vim com pressa, porque hoje eu vou pedir o Maicon em casamento. Ah, isso já é um presente, que vai levar menos uma boca, né? Mas é surpresa, tá? Surpresa. Ah, eu tenho certeza que o Maicon também vai querer dividir a vida comigo. A vida eu não sei, mas o teu bem com certeza ele vai querer. Ó, deixa eu mostrar. Meninas, vem cá, vem, Brite. Vem cá, vem cá, Brite. Olha o anel de compromisso que eu comprei pra ele. É barato, é liso, que ele já tá dando o anel sem compromisso, né? Bicha, deixa eu te falar uma coisa. Vai lá, fala com ela. Olha, é uma pena que você já tenha comprado um anel, porque eu te ofereci o meu. Porque eu tô precisando vender, assim, umas coisas pra ajudar na renda da casa. Tá vendendo agora o que tu sempre deu de graça, Sueli? Não, querida, porque eu não costumo misturar negócios com prazer. Até porque, né, ter prazer com o negócio do canário é bem difícil. Ai, barulho. Ô, Júlio, faz favor de me ajudar, tá, querido? Porque eu tô precisando comprar meu apartamento hoje, eu preciso dar entrada pro Pará. Ai, menina, eu tô doida pra dar minha entrada pro Pará. Eu falo, para, entra, para, entra, para, para, empaca na porta, cara. Empatou a cara, qualquer um empaca. Gente! A saúde. Vamos esconder. Nossa, tá maravilhoso. Vai entrar na piscina? Ah, até queria, né, Brite? Mas essa favelada não para de fazer xixi na água. É, claro, deixa ela mijar que mantém a água quente. Credo, mãe, assim a água fica toda contaminada. Mais contaminada que a água da Bic possível, né, Marat? Ah, tá mesmo, sabia? Eu tô até evitando de usar chuveirinho. Eu só estou usando água mineral gasificada. Porque a borbulha faz o mesmo efeito. Ai, mãe. Maico, vem cá, amor. Olha aqui as novidades que chegaram. Só coisa de primeira. Você não quer levar alguma coisinha? Olha, eu vou fazer assim, meu anjo. Eu vou levar pra casa, tá? E aí lá eu dou uma olhadinha. Tá bom. Pode levar, querida. Sueli, eu só te dou uma dica. Minha mãe, quando quer dar carote nos outros, fará a mesma coisa. Eu vou dar só uma olhadinha. Brite, dá uma olhadinha aqui. Ai, porra, no meu olho. Ai, gente, eu tô louca pra comprar meu apartamento, pra me mudar pro apartamento novo. E olha, quero andar mais alto. Cuidado que galinha não vou, hein. Como é que é, Suelen? Mãe, você vai morar no prédio novo lá do Pará? Eu vou. Ai, meu Deus, escureceu tudo aqui. Maico, o que você tá sentindo? Inveja. Mãe, você precisa comprar um apartamento lá no prédio do Pará pra gente. Pra que eu vou comprar um negócio que não tá nem de pé? Você vive sustentando Moacir e nunca tá de pé? E o Júlio César te banca que quem tem que ficar de pé é ele, né? Tu que pensa, coroa, tu que pensa. Graça, eu vou te falar uma coisa. Querida, comprar apartamento na planta é coisa de gente rica! Eu adoro um prédio em construção. Ai, eu também adoro um prédio em construção, que a gente quer que é assim de pedreiro, ó. Tu passa lá, eu faço assim, que eu sou marandra. Eu vou na marandragem, que eu vou andando devagarzinho, assim, ó, como quem não quer nada. Ai, é um olho que vai, uma língua que vem. Ai, eles, né, vão correndo que nem nunca tudo. É um olho que fecha, uma língua que morde de vapor. Ah, sai. Aê, bom dia, comunidade! Ai, ó, como é que vai ser o bom dia? Espirrou a mão na comida da Joscelena, essa puta lá. Olha aqui, Pará, todo o dinheiro para comprar a minha unidade no andar superior do prédio. Oh, parabéns a isso, Ellen. Tá aqui, ó, o certificado do teu imóvel. Certificado. Agora só faltam duas unidades, ó. Aí, Graça, não tá querendo dar um apartamento? Pode pegar teu apartamento e enfiar no meio. Mãe, pelo amor de Deus, o homem é bandido, pelo amor de Deus! Eu ia falar para enfiar na planta. Eu entutei... Olha, Brito, sinceramente, viu? Para de jogar água, pequena sereia, porra! Não tá perto! A linha de estar se debatendo na raiva. Ah, porra, a gente sai... Ah, porra!